Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? Pra vocês que acompanham o canal aqui já de pertinho, devem estar pensando nesse momento. O quê? Aline fazendo um vídeo de terror? É isso mesmo? Eu tô no canal certo? Sim, meu querido, você está no canal certo. E não, você não está vendo coisas. Eu raramente assisto filmes de terror, pois sim, sou cagona, pois sim, me assusto extremamente fácil. Mas eu não resisti. A Rua do Medo, o novo filme da Netflix, tem um elenco, mas um elenco que, assim, conquistou meu coração só de ver a carinha deles. Pra vocês terem noção, nós temos uma galera de Stranger Things, Cruel Summer, Gatunas e até mesmo Panic, que é uma nova série maravilhosa que eu viciei. Inclusive, assista meu vídeo clicando aí nos cards, hein? Então sim, a Senhora Netflix me fez ver um filme de terror apenas pelo elenco e eu não me arrependo, pois o filme é muito bom. Se você ainda não assistiu A Rua do Medo, hoje eu vou falar tudinho o que eu achei. Pode ficar tranquilo que esse vídeo não contém spoilers. Eu acho que é um tipo de filme que qualquer coisinha que eu falar vai estragar a experiência de alguém. Preparados? Então bora lá! Pra quem não conhece, A Rua do Medo é uma trilogia de filmes de terror adolescente baseado nos livros de mesmo nome. A Rua do Medo, 1994, que é a parte 1, foi lançado hoje, dia 2 de julho. Enquanto o 1978, que é a parte 2, será lançado no dia 9 de julho. E a parte 3, que é o 1666, será lançado no dia 16 de julho. A história acontece na cidade de Shadeside, onde nós acompanhamos fantasmas, maníacos e assassinos. Aqui nós vamos conhecer então um grupo de adolescentes que vão enfrentar fantasmas e tentar desvendar todo esse mistério que acontece há séculos. Então sim, no filme nós temos vários adolescentes burros, adolescentes inteligentes também, mas adolescentes que adoram fazer merda. Isso acaba sendo bem clichê, né? Todo filme, toda série, sendo de terror ou não, sempre tem algum adolescente fazendo merda, gente. Nenhuma novidade por aqui. Mas mano, no começo do filme me dava uma certa agonia da galera fazendo piadinhas sobre os assassinatos e um humor sem graça, sabe? Mas eu nem me surpreendo. A gente nem pode falar que isso é apenas coisa de filme. Afinal de contas, recentemente nós tivemos um cara maluco aí que matou um monte de gente. A polícia não conseguia pegar de jeito nenhum. E a galera da internet, né? Algumas pessoas tentou transformar esse cara no ícone, né? Um ícone dos memes. Ridículo. Bom, eu particularmente não tenho tanta referência assim de filme de terror, pois raramente assisto. Já vi alguns, mas não sou a maior entendedora do assunto. Porém, eu curti ir muito a Rua do Medo. Achei um filme divertido até em alguns momentos, quando a atenção deixava ele ser divertido. Eu sou uma pessoa que eu levo susto muito fácil. E quando eu levo susto, eu ainda fico irritada. Então, eu fico pensando, pra que que eu vou assistir um negócio pra levar susto e depois ficar irritada sem conseguir dormir, talvez? Mas a Rua do Medo não foi um filme que eu fiquei com muito medo, na real. Foi um filme que sim, eu tive alguns sustinhos assim. Principalmente quando tem aquela musiquinha sinistra, aquela coisa. De repente, tchá! Você assustou? Desculpa. Se você assustou, não foi minha intenção. Longe de mim. Nesses momentos, sim, me dava um sustinho, né? Mas nada demais. Não achei um filme tão aterrorizante. Um filme terror, assim, que eu não vou conseguir dormir. Na verdade, eu achei um filme mais sangrento mesmo. Se você é uma pessoa que tem uma certa sensibilidade com sangue, com cenas mais... Sabe? Eu peço que você vá assistir aí com uma certa cautela. Esse primeiro eu nem achei tão sangrento assim, mas acaba sendo. Tem uma cena no final que eu fiquei com uma certa vontade de vomitar. Mas eu juro que ali no comecinho tinha alguns momentos que eu até esquecia que era um filme de terror. Parecia que eu tava vendo um filme adolescente aí, normal. Mas só no comecinho mesmo, né? Porque mais pra frente, quando a galera começa a entrar de fato nesse mistério, começar a tentar desvendar tudo, porque estavam indo atrás deles pra poder matar as pessoas, enfim... Aí você não consegue esquecer que é um filme de terror, que é um filme mais de mistérios e assassinatos, enfim... Mas no começo eu achei bem tranquilex, assim... Quando a história ainda não tinha começado direito. Tirando a primeira cena, que foi uma introdução à história do filme, que é bem tensa. Que tem ali, né? O cara perseguindo a garota. Eu não posso dar spoiler. Mas é uma cena que a gente já fica ali naquela tensão, sabe? Depois que a gente vai conhecendo os personagens de fato, os adolescentes desse filme, fica mais tranquilo e aí depois começa todo o mistério e todo o sangue de novo. E eu adorei justamente pelo filme ter muito mistério, por ter vários acontecimentos. O filme tem mais ou menos 1 hora e 40 minutos de duração, mas eu nem senti esse tempo passar. Eu ficava tensa, ficava querendo saber o que ia acontecer a seguir, quem ia morrer, quem ia sobreviver no final. Pois sim, nessa série ninguém está salvo, tem muita morte. Eu acho que eu nem preciso dizer que você não pode. Você, na verdade, não deve se apegar a personagem nenhum, né? Mas é bem interessante que apesar desses mistérios, nós também temos os dramas dos personagens. A gente tem ali as histórias deles, que também é bem interessante de acompanhar. Esse drama adolescente, sabe? Ai, tô apaixonado pela garota. Ai, eu quero ficar com a outra garota, mas a garota tá ficando com o garoto. É esse drama aí que a gente já conhece. Minhas personagens preferidas, sem sombra de dúvidas, é a Dina e também a Sam. Elas são maravilhosas. Elas têm uma relação bem conturbada, interessante de acompanhar. Mas, claro, que por se tratar de um filme de terror, de um filme que tem um monte de morte, um monte de coisas acontecendo, que algumas cenas a gente fica pensando, por quê? Mas por que que os personagens são assim? Não sou contra a pegação de forma nenhuma. Mas, vamos supor, eles estão ali prestes a colocar em prática todo o plano pra acabar com os fantasmas. E aí, por que não não dar uma paradinha pra beijar na boca, pra transar um pouquinho, talvez? Ou, talvez, dançar de cuequinha ali no banheiro, bem sinistro. Né? Por que, gente? Assassinato, esse negócio... Ah, é comum, né? O que poderia dar errado? Será que os personagens resolvem se pegar nesses momentos pra ver se alivia um pouco a atenção? Porque não é possível. Se fosse comigo, eu ia ficar com um cagaço tão grande, mas tão grande, que jamais eu ia cogitar de beijar na boca de alguém. Que carência é essa, gente? Que safadeza é essa? Mas, tudo bem. Todo filme, toda série tem isso, então vida que segue. E é só uma coisa que a gente fica se perguntando mesmo na vida real. Toda vez que eu assisto esse tipo de filme, eu começo a me colocar na situação. Eu fico pensando, se fosse eu... Eu também ia pro porão? Acontece muito, né? Esse negócio de porão. Será que eu também ia fugir? Será que eu ia enfrentar o fantasma? Será que eu ia morrer? Será que eu ia desmaiar de medo? Com certeza eu ia ser aquela pessoa que faz xixi na roupa, que desmaia e... Enfim, né? Eu também gostaria de deixar registrado que a atriz Kiana Madeira, de Gatunas, e a Olivia Welch, de Penny, que tem uma química em cena surreal. Elas são maravilhosas. Eu amei muito essa dupla, assim, real. Se a senhora Netflix quiser fazer uma série adolescente aí com as duas como protagonista, eu não vou reclamar, tá, Netflix? Fica aí a dica que eu amei e eu quero mais dessas duas pra ontem. E pra você que vai ver esse filme, pra ver a atriz Sage Sank, de Stranger Things, eu preciso dizer que ela não aparece nesse primeiro filme, só a partir ali do segundo. Então já fiquem avisados, pra vocês não ficarem aí decepcionados, ficar esperando ela aparecer, sendo que ela não aparece nesse filme, ok? Bom, então, se você gosta desse tipo de filme, eu recomendo muito, sim, esse terror adolescente, esse filme cheio de mistérios e coisas sobrenaturais, né? Eu me surpreendi bastante. Eu achei que seria aquele filme que eu ia assistir pelo elenco, mas eu não ia gostar tanto assim da história, porém, eu curti e muito, sim. Mal posso esperar pra falar com vocês sobre o segundo filme, que vai sair semana que vem. O final dessa parte 1, né, que é o 1994, foi de explodir a cabeça. Eles, de fato, deixaram uma grande ponta solta para uma continuação, então, aguardem. O final foi bem tenso, eu não esperava, fiquei surpresa, fiquei feliz, pois eu adoro ser surpreendida. E você, já assistiu o filme, ainda vai assistir, ficou interessado em assistir por conta desse vídeo? Comenta aqui embaixo, que eu quero muito saber a opinião de vocês. E se você já assistiu, também comenta se você gostou, assim como eu, ou se você não gostou e por quê. Não sou a maior especialista de terror, então, pode ser por isso que eu tenha gostado. Não sei. Tô curiosa pra ver a opinião das pessoas sobre esse filme. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Vai dando aquele like maroto aí, que me ajuda e muito dá pra eu entender que vocês gostam desse tipo de vídeo. Aproveita também e me siga nas redes sociais, que estou sempre lá falando com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!